O sonho da casa própria é um sonho de todos, mais que sonhos, construímos famílias. Imobiliária Brasil, os melhores imóveis de TAPES. Rua Felicíssimo de Alfonso, em 688. Mais uma vez aqui na Nunes e Conter, Emerson, conversando aqui novamente. Começando então esse novo ano, 2018, as pessoas então que fizeram a compra de tinta, ganharam uma cartela. Como é que foi o andamento desse sorteio, como é que foi que as pessoas concorreram para ganhar esse prêmio. Essa promoção é uma promoção que a empresa, a Conter Nunes, desenvolveu. É uma parceria com os pintores, o pessoal que faz repintura automotiva. Hoje a gente está trabalhando com as tintas Wanda. Essa campanha foi em cima de produtos de pintura. Tudo em pintura dava créditos para o pintor. Como é que era essa promoção aqui das tintas? Compreendo até 50 reais, ela ganhava um cupom e esse cupom dava direito a concorrer a uma pistola. Essa campanha foi uma campanha para TAPES e para o interior também, né? Ou seja, Sertão, Sentinela, Serro Grande, né? Então uma pistola vai para o pessoal de TAPES e uma para o interior. Então vamos ver esse sorteio, vamos ver quem vai ser o primeiro ganhador das promoções aqui do Nunes e Conter esse início de ano de 2018. Bom, agora nós vamos sortear a pistola que vai para o pessoal de TAPES. Emerson, então foram duas caixas ali, o pessoal do interior, de Sentinela, e o pessoal de TAPES também. Então vamos repetir aqui para o pessoal aqui. De TAPES, então, Ismael, na rua, endereço do Farrapos, 499, aqui de TAPES. Lá do Manos Cara, aí Ismael, sortudo, então, está levando essa bela pistola aqui de Serro Grande do Sul, Paulo Silva da Silva. É isso aí, Paulo, está assistindo aí, está aqui, agora o Emerson aqui vai entrar em contato com vocês aí. E está aqui também, essa bela pistola aí, está aí para esse lindo trabalho aí que vocês com certeza vão fazer de ótima qualidade aqui, comprando na Nunes e Conta. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho